Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ian e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a articulação temporomandibular, essa articulaçãozinha aqui que liga a nossa mandíbula com o crânio. Vou falar um pouco sobre as dores e as disfunções que acometem ela. Se você curtir nosso vídeo, você pode se inscrever em nosso canal ou acessar meu site www.ianafonso.com.br e se cadastrar e entrar para a nossa comunidade. Beleza? Vamos lá? Bem, as dores geradas pela nossa ATM, ela pode não ser só gerada pela nossa ATM, ela pode vir da musculatura anexa à nossa face. Quais seriam esses músculos? A gente tem, por exemplo, aqui embaixo uma setter, a gente tem o frontal, a gente tem aqui o temporal, então são músculos que vão acometer geradores e outros problemas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? A ATM, mas o que é a ATM? A ATM é uma articulação, ela fica aqui bem próxima à região do ouvido e ela vai ligar a nossa mandíbula ao crânio, certo? E sintomas que não necessariamente serão somente dor. Esses sintomas podem ser estalidos, quando a gente abre e fecha a boca, a gente ouve aquele estalo, pode ser dificuldade de abrir a boca, a gente, no movimento de abrir e fechar a boca, a gente encontra algum tipo de resistência, algum tipo de dor. Pode ser também um pequeno zumbido no ouvido, e a gente tem relatos de muitos pacientes que procuraram otorrinos e os otorrinos falaram que não teriam nada no ouvido, então o zumbido pode ser um sintoma dessa disfunção. E é claro, o sintoma mais comum encontrado no consultório, que é a dor. Dor, tanto pode ser de origem da nossa articulação, como pode ser também de origem do músculo da face e da cabeça. Bem, fica aquela pergunta, né? Mas por que logo eu estou sentindo esses sintomas de dores e essas disfunções na minha articulação e na minha musculatura? Bem, essa pergunta é um pouco difícil responder, porque normalmente esses sintomas estão vindo de múltiplos fatores, mas eu posso afirmar com toda certeza que 70% dos casos que a gente recebe no consultório, essas dores vêm de hábitos parafuncionais. Mas então, o que são hábitos parafuncionais? Hábitos parafuncionais são hábitos errados que a gente cria ao longo de nossa vida e a gente repete eles diariamente. A gente repete eles tanto, mais tanto, mais tanto, que a gente nem percebe o que está fazendo. Por exemplo, eu vou citar um hábito parafuncional muito comum que a gente encontra na população, que é o hábito de roer unhas. Roer unhas é um hábito parafuncional que pode gerar danos nos dedos, pode gerar danos nos dentes, pode gerar danos posturais. Então, esse é um hábito parafuncional comum nas pessoas. E qual seria o hábito parafuncional mais encontrado no meu consultório? E é o mesmo hábito que eu escuto muitos colegas dentistas relatarem. Esse hábito é o hábito de apertar dentes, ranger dentes ou famoso bruxismo, contração da musculatura da face, tanto voluntário como involuntariamente. E claro, lembrando que esses processos repetitivos, eles podem acontecer tanto à noite quanto de dia. Então, a gente tem o nosso paciente apertando, forçando toda essa nossa musculatura facial. A gente pode ter ali envolvido problemas dentários, como ausências, uma oclusão torta, uma mordida torta. Então, ele está lá fazendo, repetindo aquele hábito diariamente. Esse hábito não é visto, não se procura um profissional especializado. Começa a gerar dores na nossa musculatura. Essas dores não tratadas vão aumentando, começam a irradiar para a nossa articulação. A gente tem ali o desgaste da nossa articulação, podendo gerar artrite, gerar artroses. E aí, começa a formar essa bola de neve, que quando chega no nosso consultório, já está de um tamanho enorme. E envolve um tratamento com multiprofissionais e várias formas de abordagem. Que eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre algumas formas que a gente pode utilizar no consultório. E você também pode fazer em casa. Claro, sempre busque o profissional de saúde da sua confiança. E como a gente poderia tratar essas disfunções? Essas disfunções, elas têm múltiplas formas de tratamento. Porém, aqui nesse vídeo, eu vou citar somente as mais comuns. A primeira, mais encontrada, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, é constituir, montar um dispositivo intraoral. Uma placa. Aquelas famosas plaquinhas. Essa placa, ela vai ter uma função de aumentar a sua dimensão vertical. Ou seja, ela vai aumentar a sua abertura da sua boca. E vai fazer com que descomprima essa região articular. Ou seja, ela vai fazer com que sua articulação não fique forçando aqueles ligamentos que estão ali na região. Outra coisa muito importante que essa placa faz com que seu cérebro, ele enxergue que tem alguma coisa dura ali entre seus dentes. Ou seja, essa placa tem que ser dura. Então, por exemplo, você está com essa placa que eu vou mostrar como se fosse esse lápis. Quando você vai gerar aquele hábito para funcionar e você tem uma placa ali na frente, seu cérebro automaticamente manda, opa, para de morder. Então, é uma excelente forma de você fazer com que seu cérebro desacostume a ficar apertando, mordendo, rangendo. E ela vai ter essa função de descomprimir essa região. Agora, vale lembrar, é muito importante, que essa placa não pode ser mole. Ela não pode ser um chicletão. A gente encontra muito por aí placas de silicone. Essas placas de silicone, elas não são nem um pouco adequadas para esse tipo de tratamento. Porque você vai gerar ali mais processo cerebral para ficar apertando. Então, em vez de ajudar, ela vai piorar. Então, isso é uma dica muito importante. Bem, a segunda forma de tratar essas disfunções é uma forma que você pode começar a fazer em casa. Eu sempre indico um fisioterapeuta especializado para acompanhar e mostrar a melhor forma de fazer esses exercícios. Mas esses exercícios você já pode fazer em casa. Ele vai ajudar a liberar essas tensões na sua região, da sua articulação e na musculatura da face. Então, a gente sempre começa liberando toda essa musculatura da mímica facial. Vamos começar com a ponta dos dedos e subindo lentamente, apertando, sem gerar muita pressão. O que vamos lembrar é que você já está sentindo dor, você já está com essa musculatura muito contraída. Então, a gente vai liberando toda essa região de baixo até em cima. Podemos fazer isso dez vezes. Você já vai sentindo essa região bem relaxada. Depois de fazer essa liberação, a gente vai trabalhar um pouco com a... Então, a gente vai trabalhar agora um pouco o nosso movimento de abertura e fechamento da boca. A gente vai abrir e fechar a boca no limite que seja um limite que não gere desconforto, sempre segurando o movimento com a nossa mão. Ou seja, a gente vai abrir para baixo e pressionar a nossa mão para cima. No máximo que a gente conseguir, respeitando sempre o limite do nosso corpo. Vamos fazer isso dez vezes. Em seguida, a gente vai repetir esse mesmo movimento, só que lateral. Lateral direita e lateral esquerda. Mesma coisa. Sempre segurando o movimento, tá bom? A gente pode fazer isso algumas vezes até a gente sentir essa nossa musculatura relaxada. Após a gente fazer esses dois exercícios, a gente vai buscar os nossos trigger points. O que são esses trigger points? São pontos de tensão. A gente vai com a ponta dos dedos, buscando em todas as nossas musculaturas da face e da cabeça. Achando uma região de tensão, uma região que a gente sente mais dor, vamos massagear lentamente, sentindo que essa dor está aliviando, que essa dor está passando. Certo? Então a gente vai localizando esses pontos e vamos fazendo esses movimentos de forma rotacional. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham auxiliado e ajudado vocês a entender um pouco mais sobre essas disfunções. Eu aguardo comentários, aguardo que vocês se inscrevam em meu canal. E tem lá o site www.ianfonso.com.br, onde você pode se inscrever e entrar para a nossa comunidade. Beleza? Valeu pessoal!